O Perde tem um déficit habitacional de 8,7%, o que significa que cerca de 11 mil agregados familiares necessitam de casa neste momento. São dados do perfil do setor habitacional apresentado esta tarde na cidade da Praia, que indicam que até 2030 serão necessários 26.412 novas habitações. O perfil do setor da habitação formalmente apresentado ao público nesta cerimónia vai servir de base para a elaboração de uma política nacional de habitação. Em parceria com a ONU Habitat e o INE, o estudo do Ministério das Infraestruturas e Ordenamento do Território e Habitação faz um diagnóstico do setor habitacional em Cabo Verde, indica as necessidades do país até 2030 e apresenta estes resultados. Foram identificados 11 mil agregados familiares a necessitar de casa neste momento. Está distribuído por ilha e por Conselho e devidamente detalhado. E a necessidade habitacional até 2030 são cerca de 26 mil casas que são necessárias devido ao crescimento habitacional e de acordo com uma porcentagem de crescimento que, com o apoio do INE, nós conseguimos. O Conselho da Praia é o conselho com maior déficit, seguido de São Vicente. Se nós considerarmos o déficit habitacional em relação à população da própria ilha, temos o Sal e a Boa Vista em primeiro lugar, seguido de São Vicente. Em relação à demanda, o estudo concluiu que aproximadamente 14,9% da população consegue adquirir a moradia mais barata neste momento. É a partir desta realidade que o Governo vai agora elaborar a política de habitação e o consequente plano nacional para assegurar a todos o acesso a uma habitação condigna, de acordo com os compromissos globais para o setor. Convém realçar que o perfil do setor da habitação está devidamente alinhado com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável ODS das Nações Unidas. Em particular, o ODS 11, a meta 1, até 2030, assegurar o acesso de todos à habitação adequada, segura e acessível aos serviços básicos e melhorar os assentamentos informais. Com os instrumentos referidos, o Governo, com foco na melhoria das condições de habitabilidade dos cabo-verdianos, de forma articulada com as câmaras municipais, setor privado, sociedade civil e parceiros internacionais, pretende vencer os desafios do déficit habitacional. Se tudo ocorrer como planeado, até o final deste ano, teremos esses instrumentos elaborados. Estou-me a referir, particularmente, à política nacional de habitação. Na abertura do lançamento oficial do perfil do setor da habitação, o vice-primeiro-ministro manifestou-se indignado com a situação precária e desumana em que os cabo-verdianos vivem nas Ilhas do Sal e da Boa Vista e prometeu soluções urgentes. É completamente inadmissível que cabo-verdianos, nossos conterranos, estejam a trabalhar em hotéis de cinco estrelas e estejam a viver em situações precárias e precaríssimas no Sal e na Boa Vista. Nenhum cidadão responsável político que olhe para isto todos os dias pode dormir tranquilo. E, portanto, tudo iremos fazer. Estamos a trabalhar para que possamos morar esta realidade. O que conta não são o volume de investimentos estrangeiros. O que conta são os cabo-verdianos que estão a trabalhar nesses empreendimentos. Se eles estão a viver mal, é porque a nossa decisão não pode ser uma decisão de qualidade. De nada vale estarmos aqui a ostentar estatística de investimentos direto estrangeiro quando os cidadãos cabo-verdianos estejam a viver em condições subhumanas, nomeadamente no Sal e na Boa Vista. Perante o risco da situação se alastrar a todo o território nacional, Olavo Correia assume a mudança imediata do status quo.